Vamos entrar! Vamos entrar! O que foi, Oliver? O que foi? O que foi, Oliver? O que foi? Quer que eu entre? Eu vou entrar então! Entrei! Pronto! Vamos entrar! Cadê o Pipão? E o Pipão? Vamos ver quem vive! E o Pipão? Ah! Pulou no papai também! Hum! Então tá, Pipão! Pronto! Pronto!